Oi pessoal, boa tarde pra vocês. Olha só, muita gente tá passando mensagem pra mim, né? E dizendo que eu não coloco a receita do que eu postei, né? Muitas coisas realmente eu não coloco a receita, tá? A descrição do vídeo, né? Mas eu prometo pra vocês que eu vou fazer um vídeo, tá? Um vídeo postando essas receitas, essas comidas que eu já... Esses vídeos que eu já postei, tá? E muitas outras receitas, né? Muito fácil, tá? Minhas coisas assim, tudo na facilidade, pra facilitar a vida do mundo de hoje, tem que ter facilidade, né? Então, eu vou postar esses vídeos, tá? Esse vídeo só com receitas, porque se vocês imaginam, o que não me falta é receita de um tudo, tá? Eu tenho receita do aperitivo à cerveja. Tem de tudo, tá? Porque assim, eu sou de um tempo que não existia celular nem internet. Então, quando você queria uma receita, era complicado, né? Ou você pedia pra alguém, ou você ia numa festa que comia alguma coisa gostosa, você ia procurando se examinar de quem foi, de quem era, tá, 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 até você conseguir. Mas muitas vezes, como é o meu exemplo, muitas dessas receitas que hoje eu tenho aqui, são receitas que eu tenho, livros, livros de marcas, por exemplo, de café, marca de açúcar, que eles, o fabricante dava de brinde, aqueles livros de receita, tá? E eu tenho vários desses livros, tá? São muito bons, muito bons, tá? Muito fácil mesmo de fazer, né? E fora os outros cadernos que eu tenho, muitos, quer dizer, receita pra mim é o que não me falta, tá, gente? Então, eu prometo pra vocês que eu vou colocar, agora vou fazer a descrição, conforme seja. Se for uma descrição muito longa, eu vou colocando no vídeo, tá? Só de receita, mas se for uma coisa que tenha uma receita mais simples, mas que não seja muito demorado, tá? Eu passo já com a descrição, tá bom? Assim, gente, combinado? Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, muito bem feitas, e assim, eu recebi essa dica de uma pessoa que me passou a mensagem, eu gostei muito, tá? Isso também me ajuda bastante. Então, por isso que eu peço sempre pra vocês, comentem, façam as críticas, que pra mim a crítica só constrói. Combinado, gente? Eu vou fazer o vídeo só com receita, tá bom? Só com receita, tá? Pra passar pra vocês. E é assim que eu gosto, tá bom? E já eu te agradeço, tá? Por você ter se inscrito no meu canal. Tá bom assim, gente? Combinado? Ok? Tá sempre lá, se inscreve lá, dá sempre um oi lá, toca o sininho, tá? É, que você vai ter muito e muitas outras dicas e vídeos, muitos bons, muitos bons mesmo. Combinado, gente? Tá bom assim? Abraço pra vocês. Falou, gente? Até lá.